Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou a Eliane Marius e hoje nós falaremos sobre coordenação motora fina. Isso mesmo! A gente fala tanto de coordenação motora ampla e tudo mais. E as dicas de atividade hoje são para coordenação motora fina. E como eu sei que você vai gostar de todas elas, o que que é? O que que é? Já deixe aí o seu super like para ajudar o canal a crescer. Já verifique se você já é inscrito no canal. Se não for, se inscreva agora mesmo, acione o sininho para você receber todos os vídeos em primeira mão. Você também me encontra nas redes sociais, o Instagram Eliane Marius, oficial. Tem o site também, entre outras opções. E se você quer saber como é o dia a dia pedagógico, a realidade de uma mãe pedagógica com três crianças, inscreva-se no meu canal Eliane Marius na Real. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês me encontrarem lá depois que terminar esse vídeo, hein? Bora lá saber quais são as atividades? Vem comigo! A gente fala tanto em desenvolvimento infantil e tudo mais, a gente sabe, gente, que para iniciar o processo de alfabetização, o processo de escrita, propriamente dita, nós precisamos e muito desenvolver a coordenação motora fina da criança. Um momento de pinça para que a criança possa escrever, propriamente dita. Então, eu vou te dar aqui as melhores dicas para você começar esse processo. E a primeira top dica é o quê? A corrida da bola com garrafas. Você vai precisar apenas de um pedaço de papel para fazer a bolinha. A criança já vai realizar esse movimento produzindo a bolinha. E uma garrafinha. Tem gente que usa garrafa de água, garrafa de refrigerante, garrafa de suco, enfim. Eu utilizei essa aqui, ó, de shampoo, gente. Gente, é fantástica. Você irá delimitar um espaço, tá? Como se fosse a rua, colocar a bolinha e as crianças irão fazer a corrida da bola, assoprando, ó, fazendo esse movimento aqui, ó, de apertar. Olha o movimento, gente, como está trabalhando aqui a musculatura para a coordenação motora fina. Aquele movimento da pega do lápis, propriamente dito. Gente, sem contar que diversão é, com certeza, garantida. A segunda top dica de atividade é o quê? Você irá produzir massinhas com eles. Na verdade, você pode produzir massinha de bolachinha para depois a criança poder recortar. Você pode fazer diversos tipos de massinhas que você encontra receita, inclusive, aqui no canal, tá? Só no processo da criança estar produzindo a massinha, ela já estará trabalhando a coordenação motora fina, a matemática, enfim. E aí você vai desinfetar um rolo desse, tá? Importante, se você for fazer uma massinha comestível para assar depois e comer, você precisa desinfetar bem o rolo, porque, na verdade, é uma madeira, como se fosse um rolo de esticar massa mesmo. Mas, dessa forma, se torna mais divertido, porque é um material diferente que ela estará usando. Para que duas ou mais crianças possam fazer juntas o movimento de esticar, trabalhando toda a musculatura das mãos. Então, a criança vai trabalhar a coordenação motora fina na produção da massinha e no esticar. E ainda, se você for fazer bolachinhas fazendo o formato delas recortando, também vai trabalhar a coordenação motora fina. Gente, é muito divertido, além de trabalhar várias outras habilidades. A terceira top dica de atividade, nós iremos fazer o quê? O porco espinho. Utilizando o quê, gente? Batatas e palitos de dente. Gente, eu sei que tem muita gente que tem rejeição para trabalhar alimentos. Mas, aqui, eu ensino muito, que eu evito demais o desperdício. Então, toda vez que eu trabalho, principalmente legumes, essas coisas assim, eu aproveito depois. Como se faz cozido, não tem problema, tá, gente? Então, a gente faz as atividades, trabalha ali as atividades. E, na sequência, já descasca e ponha na panela para fazer bem cozidinho. Porque é importante você ensinar para as crianças também que não devemos brincar, jogar comida fora. Gente, nessa atividade, a criança estará trabalhando e muito, gente. Olha a força que a criança faz para encaixar aqui o palito. Enfim, a atenção, a concentração, a percepção visual de perceber aqui cabe mais um, aqui cabe mais um. Enfim, entre muitas outras habilidades. E aí, galera? Estão gostando das top dicas de atividade? Acho que até aqui já valeu o seu like, né? Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like. No final, eu quero saber qual atividade você mais gostou. Então, você vai deixar nos comentários para mim, me contando qual você mais gostou. E qual é a sua opinião sobre as atividades, que eu amo saber sobre isso, tá? E a quarta top dica de atividade, você irá utilizar uma peneira e alguns objetos do seu gosto ou até mesmo do gosto da criança. Então, você vai colocar sobre um espaço preto, tá? Pode ser um pano preto, um papel preto, mesa preta. E vai colocar farinha de trigo aqui, tá? Ou amido de milho, enfim. Se você tiver algum alimento desse tipo em casa que já esteja vencido, melhor ainda, gente. E aí, a criança vai peneirar sobre os objetos, montando a sua sombra. Olha que interessante, porque aí tudo vai ficar branco. E aí, você vai propor para a criança retirar os objetos com muito, mas muito cuidado. E ela vai observar que ali ficou o formato. Você pode pegar esses objetos, misturar dentro de uma bacia e pedir para que a criança procure novamente o seu lugar, onde estava. Então, se a criança tirou, por exemplo, você colocou um cachorrinho, um porquinho, enfim. Você pede para a criança tirar aquele. Você pode pegar folhas diferentes, de formatos diferentes da natureza e colocar folhas. Depois, a criança vai descobrir o lugar de cada uma delas. Então, a criança irá trabalhar e muito, gente, a coordenação motora fina no processo de peneirar. A percepção visual no processo de observar se está todo cheio de trigo. A criança irá trabalhar também a atenção, a concentração, entre muitas outras habilidades. E a quinta e última dica de atividade para a coordenação motora fina. Aqui desse vídeo, porque é claro que no canal você encontra muitas outras opções. É o quê? A minha querida grafomotricidade. Gente, monte um giga grafomotricidade no chão. Você pode pegar um papel bobina e fazer bem grande. Você pode juntar mesas. Se você estiver na escola, monte as mesas e faça elas emendadas. Dê uma caneta à criança para que ela vá fazendo o contorno de maneira divertida. De uma maneira bem diferente daquela de você imprimir, né? Num papel sulfite e dar para lá fazer. Nessa atividade, a criança trabalha a atenção, a concentração, a percepção visual, a coordenação motora fina e ampla, porque ela precisa sair do lugar para fazer o contorno da grafomotricidade, entre outras habilidades. E essas foram as 5 top dicas de atividades deste vídeo, gente. Não esqueçam de dar uma passeada aqui nas descrições, observar o quanto eu tenho para oferecer a vocês. também conhecer o meu canal novo Aline Marios na Real. Um grande beijo, galera! E até o próximo vídeo!